É o item de número 13, processo número 485000009852745, autorização para a empresa Biozeb, Bioenergia SA, explorar em regime de autoprodução a usina termoelétrica continental, localizada no município de Colômbia, no estado de São Paulo. Relator diretor André Peptoni. Em 21 de maio de 2009, a empresa Usina Continental requeriu autorização para implantação e exploração da UTE Continental, em regime de autoprodução. A usina tem a capacidade instalada de 8 megawatts e tem como combustível o bagaço de cana-de-açúcar. Ela está localizada no município de Colômbia, no estado de São Paulo, e, para tanto, a empresa encaminhou a parte da documentação exigida na resolução 390. Em 25 de maio de 2012, a LDC, que é sucessora da Usina Continental SA, por incorporação, encaminhou a complementação atualizada da documentação necessária à autorização e solicitou o prosseguimento, então, do processo de outorga. Até então, a análise do processo havia sido suspensa em 17 de maio de 2010 e em 13 de junho de 2011, em razão da falta de manifestação da requerente quanto às solicitações da SCG para o envio dos documentos exigidos na regulamentação. Na sequência, a SCG solicitou, por três ocasiões, a complementação da documentação, o que foi providenciado pela interessada por meio de correspondência protocolada em 19 de dezembro de 2012 e em 29 de abril de 2013. E, por meio do despacho 2946 de 2012, foi registrada a alteração da razão social da LDC para Bioserve Bioenergia. E, mediante a nota técnica 284 de 12 de agosto de 2013, a SCG analisou o pleito e atestou que se encontravam atendidas todas as condições técnicas, jurídicas e fiscais previstas na Resolução Normativa 390 de 2009 para outorga e recomendou sua aprovação. A superintendência, nos termos da Resolução 390 de 2009, analisou a disponibilidade de combustível, a capacidade instalada e o acesso à rede, informando que a usina opera isolada da rede da CPFL, porém possui dispositivo de sincronização e proteção para operação momentânea em paralelo com o alimentador da Subestação Colômbia da CPFL. A área técnica verificou que o empreendimento atendia as condições para ser beneficiado, com o desconto a ser aplicado à tarifa do uso do fio, recomendando, então, a fixação do percentual de redução de 50%. A Procuradoria da ANEL, por meio do despacho 186, de 22 de agosto de 2013, conheceu da minuta de resolução e condicionou sua aprovação à apresentação da licença ambiental atualizada, compatível com a etapa do empreendimento. Em 28 de agosto de 2013, a Bioserve encaminhou, então, a licença de operação, emitida em 10 de junho de 2013, com validade até 2015. Assim, por meio da nota técnica 433, de 11 de dezembro de 2013, a SCG complementou a análise constante da nota técnica 284 e concluiu que se encontravam atendidas todas as condições técnicas jurídicas previstas na resolução normativa 390, de 2009 para outorga e recomendou sua aprovação. Com relação às condições fiscais, foi verificado que a certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual estava vencida e não pôde ser atualizada na internet devido à existência de pendências. A SCG, contudo, ponderou que a usina já estava em operação desde 2006 e a ausência da regularidade fiscal com o fisco estadual poderia ser apurada pela SFG. A SCG e a Procuradoria Geral também recomendaram encaminhamento dos autos à SFG em razão da usina estar em operação desde 2006 sem outorga e não deter regularidade perante ao fisco estadual. Em 16 de dezembro de 2013, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. É o relatório, e aproveito até na manifestação do procurador, que aborde essa questão da pendência com o fisco estadual e até que ponto isso impede ou não de que se realize a outorga. Procuradoria. Aqui, doutor André, que após a emissão da nota técnica da SCG e do despacho da Procuradoria, a empresa apresentou cópia de uma decisão judicial em favor da Bioserve, suspendendo a exigibilidade do referido débito perante a Fazenda do Estado de São Paulo, mediante o depósito do valor integral do débito em juízo. Então, hoje, ao que parece, a empresa está regular perante a Fazenda Estadual, conforme certidão judicial expedida em 15 de um de 2014. Muito recente. Mas, caso ela não tivesse regularizada, aproveitando o comentário do doutor André, aparentemente ela superou essa questão pela manifestação do doutor Escalante, mas, caso ela não tivesse regular, poderíamos emitir a outorga, ainda que ela estivesse... Eu entendo que o simples fato dela estar em operação comercial não é suficiente para afastar essa situação de inadimplência, de irregularidade. Aqui, sendo mais criterioso, cabe uma outra pergunta. Ela obteve a decisão judicial, o que a legitima ir ao fisco estadual e obter a certidão positiva com efeito negativo, não é isso? Isso, exato. Essa etapa não foi feita. Mas, é cabível essa certidão ou a simples decisão já nos permite? Eu acho que essa certidão ela suple a decisão judicial recente. É, agora acho que no decorrer, se essa decisão for revogada, a gente pode promover uma fiscalização e talvez partir para essa revogação dessa outorga. Mas, hoje, aparentemente, pela certidão que foi enviada aqui, ela está regular. Desculpa, só, repete, o que foi encaminhado? Foi uma decisão judicial? É, foi uma certidão de objeto e pé, que ela entrou com um processo judicial para suspender esse débito. E o juiz condicionou a suspensão a um depósito do valor questionado em juízo. E, segundo a certidão que eu tenho aqui, ela depositou esses valores. Tudo especificado aqui, então. O juiz certifica que a autora efetua o depósito judicial nos valores tais relativos às dívidas ativas que ela está inscrita. E o que havia motivado a não emissão da certidão só foram esses... A princípio, sim. Esses débitos. A princípio, sim. Ok. Eu passo aqui a leitura do voto. Trata-se de pedido de autorização em nome da Bioceve Bioenergia SA para exploração da usina termoelétrica continental em regime de autoprodução com capacidade instalada de 8 megawatts, tendo como combustível bagaço de cana-de-açúcar localizado no município de Colômbia e Estado de São Paulo. Verifica-se que a documentação apresentada pela interessada está em consonância com os requisitos da Resolução 390, com exceção da certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual. A esse respeito, a SCG pondera que, ao se considerar a realização dos investimentos e que as máquinas já estão operando desde 2006 e suprindo a carga do interessado, o que desonera o sistema elétrico, não regularizar a outorga dessa usina ou impedir a operação dessa usina não parece ser a solução que melhor atender o interesse público. O fato de a usina estar operando sem autorização da ANEL, contudo, deve ser apurado em processo específico a ser conduzido pela SFG. E agora, sintetizando aqui a nossa discussão, no que diz respeito à questão da irregularidade perante a Fazenda Estadual, a empresa, em 15 de janeiro, apresentou cópia de decisão judicial em favor da Bioserve, suspendendo a exigibilidade do referido débito perante a Fazenda Estadual de São Paulo, mediante o depósito integral do valor questionado em juízo. Assim, considerando a recomendação favorável da SCG, entende-se que a outorga deve ser expedida na forma da anexa minuta de resolução autorizativa, já referendada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos autos, efetuado no processo 48.500.009.85.27.45, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de autorizar para regularização a empresa Bioserve explorar a usina continental e estabelecer o percentual de redução de 50%, desde que a potência injetada seja inferior ou igual a 30 MW. Voto ainda por encaminhar os autos, a SFG, para instalação de processo de fiscalização com vista a apurar o fato de a usina estar em operação desde 2006 sem outorga da ANEL. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu sugiro, então, que a gente delibere o assunto, acho que tem todas as informações para isso, e que a emissão do ato fica aguardando a comprovação da efetiva regularidade da empresa junto à fazenda estadual. Porque eu entendi, e eu penso como procurador, diferente do que foi sugerido pela área, que o fato de ela não estar atestada a regularidade, mesmo que ela esteja em operação comercial, não nos autoriza a emitir o ato de outorga, porque isso é uma condição legal estabelecida, ela tem que comprovar a regularidade, e ela não comprovou. Bem, não havia comprovado, né? Agora, como o procurador comentou, há uma decisão, ela fez, na verdade, ela fez o depósito de juízo. Então, satisfez a obrigação, portanto, a regularidade fiscal aparentemente está resolvida, não é isso? É, o Romil. Eu só queria confirmar contigo, porque, na verdade, do jeito que o procurador colocou, ela já cumpriu. Então, a decisão judicial diz que ela cumpriu. É um eliminar, né? A menos que essa eliminar caia, mas nós não podemos condicionar, eu acho que já está apresentada, né, Romil? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte. De fato, quem tem a competência para emitir a certidão de regularidade é a autoridade estadual. Isso. Aparentemente, o que estava impedindo era um débito que ela satisfez. O débito ela satisfez, não há dúvida, ela satisfez. Judicialmente, inclusive. O que eu estou dizendo é que, então, agora, ela satisfeita esse débito, a autoridade estadual pode emitir, ou nós podemos acessar a internet, não sei se lá, no caso, tem essa possibilidade, no Estado de São Paulo, mas imagino que sim. E aí, vamos verificar lá. A única pendência que tem é essa. É, então, está satisfeita. Mas pode ser que tenha outra, né? A dúvida que se coloca é o seguinte. O agente tem que apresentar aqui uma certidão do fisco estadual. Ele obteve uma decisão judicial que o legitima a obter essa certidão no fisco. Aí, o que a gente está fazendo, ó, diante da decisão judicial, a gente está entendendo que a pendência no fisco está suprida. Mas é a pergunta que eu coloquei no início. A decisão judicial supre essa questão? Ou a gente tem que exigir do agente que leve a decisão judicial para o fisco e o fisco emita a certidão positiva, né, com efeito negativo? Ou é o contrário? Aqui, doutor, né? Eu tenho uma questão jurídica. Na verdade, quem tem a responsabilidade de emitir a certidão negativa é o fisco. Isso. Então, se por acaso o agente conseguir, via judicial, um atendimento judicial, que leve essa decisão judicial ao fisco. Porque, se você olhar na resolução, a nossa resolução não fala de decisão judicial. Não. Ela fala de certidão negativa no fisco. Pode ser um pauta que a doutora pode ser feleira. Então, me parece, ou contudo, que com essa decisão judicial, ele vai ao fisco e requer o fisco. O marco, a decisão, emita uma certa maneira. E aí, você falou, pode ser que existam outras coisas, outras ideias práticas, pode ser colocadas. De fato, eu concordo com esse raciocínio. Essa decisão, o legitima e o fisco obter a certidão e não suprimir essa etapa. Não sei se o procurador concorda. Só falta que realmente a certidão no fisco. Porque a decisão do juiz aqui, ele fala o seguinte, que a consequência do depósito é a expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Então, acho que falta só, porque foi muito recente, talvez falta a empresa juntar essa certidão. É aí que vem a proposta do Rumeu. Então, a gente aprova essa proposta, mas fica condicionada a assinatura do ato que ele apresente na agência essa certidão do fisco estadual. Foi isso, né? É, foi essa a minha proposta. Porque, viu, doutor Juroso, não, no sentido de questionar ou não atender a decisão judicial. É claro que, na verdade, a decisão judicial é endereçada ao fisco estadual. Ele é que tem que dizer, olha, esse está satisfeito pelo depósito. E aí, se a pendência for só essa, ele necessariamente tem que emitir a certidão. Ou negativa ou positiva com efeito negativo, que equivale. É isso mesmo. É isso. Então, só responder àquela questionamento jurosa. A condicionante não é no ato de outorga. Para assinatura do ato, ele apresente essa certidão e a gente já deixa a matéria aqui aprovada. Exato. Eu vou refletir isso aqui no dispositivo. Ok. E eu acho, então, que reforça como orientação à área que talvez possa ser até oportuno aprofundar com a Procuradoria, e, eventualmente, pedir um parecer específico. Mas o que nós estamos aqui, então, entendendo é que o fato de ele já estar em operação não afasta a necessidade de ele ter a certidão negativa. Até porque qualquer empreendimento pressupõe a todas as irregularidades para estar em operação. Sim. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procuradoria, então, deliberou por autorizar para regularização a empresa Bioserve Bioenergia SA, explorar a usina termoelétrica continental, em operação desde outubro de 2006, sob regime de autoprodução de energia elétrica, localizado no município de Colômbia, no estado de São Paulo. Também estabeleceram um percentual de redução de 50% a ser aplicada a tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição. ainda por encaminhar os autos da SFG para instauração do processo de fiscalização, com vista a apurar o fato da usina estar em operação sem a outorga da ANEL e também condicionar a permissão do ato a que a empresa apresente a certidão negativa, ou positivo com efeito negativa, junto à fazenda estadual. E aí, Romeu, farei um adendo para que a Secretaria-Geral notifique o agente da necessidade do encaminhamento dessa certidão. Perfeito. Bem, antes de passar ao bloco, eu tenho aqui uma consideração a fazer de um item que nós deliberamos na 48ª reunião público ordinária do ano passado. Na oportunidade, nós deliberamos por postergar a entrada das bandeiras tarifárias para janeiro de 2015 e também de mudar os patamares que seriam acionadas as bandeiras, tanto amarela como vermelha, em função da resolução do CNP-03. Ao proclamar o resultado, eu proclamei como as duas coisas, ou seja, mudança do patamar da bandeira e a entrada em vigor das bandeiras, a partir de janeiro de 2015. No ato que foi praticado, no que foi publicado, e o correto é dizer que os patamares mudam a partir de 1º de janeiro de 2014 e a entrada em vigor da bandeira, 1º de janeiro de 2015. De ordem prática, isso não tem muito efeito, porque a bandeira só entra em 2015. Mas como ela é divulgada para aquela finalidade de conscientizar o usuário para essa situação das bandeiras, então o ato foi praticado corretamente, e aqui eu estou retificando a proclamação do resultado, então, para que os patamares mudam a partir de 1º de janeiro de 2014. Ou seja, para acionar a bandeira amarela, seria R$ 200,00 por kWh, e a vermelha R$ 350,00 por kWh. Agora sim, o próximo item.